Salve, salve rapaziada Então rapaziada, hoje eu vim Mostrar pra vocês aí como tá o meu golinho, né Tinha falado aí que ele tava em muda, né Ele tá quase enxugando a muda, galera Tem umas peninhas ali no fundo da gaiola, né Tá quase enxugando a mudinha dele aí, né Pra, se Deus quiser, voltar a cantar bem de novo aí E galera Ontem, galera, eu botei meu bigodeiro pardo pra fora, né Na verdade, bigodinho pardo, né E a maia da gaiola era muito grande, galera Ele acabou escapando Saiu de dentro da gaiola aí E eu andei por todo canto Pra ver se eu encontrava ele, galera Porque ele tava um pouco gordo, né Então ele não voava muito Dá tempo pra eu pegar ele, se eu visse ele Aí, não encontrei, galera Não sei pra onde ele voou Aí eu Tava com uma gaiola lá encostada lá na parede, galera Uma gaiolinha pequena que Tava desocupada Aí eu tinha deixado o passarador aberto Aí, graças a Deus, galera Quando eu voltei, eu fui ali na casa da minha mãe Quando eu voltei, tava dentro da gaiola Foi uma sorte muito grande Aí eu peguei e coloquei dentro da gaiola da maia mais pequena Porque como vocês sabem aí, galera Minhas gaiolas tudo é assim, padrão, né Gaiolinha grande Eu não dou muito valor botar meus passarinhos em gaiola pequena Principalmente agora na época do verão, né Vocês sabem que eles engordam bastante Aí eu Não gosto que eles Estarem em gaiolinha pequena É duas coisas que eu não gosto, galera É gaiola pequena e gaiola sem passador Pra mim Gaiola sem passador não me serve de jeito nenhum, galera Não gosto Não costumo usar Eu tinha duas aqui sem passador E Com todo o sacrifício aí Eu fiz os passadores delas Mas não Não gosto de gaiola sem passador não Não dou muito valor não É aquela mãe de a gente estar pegando no pássaro Se o pássaro estiver cantando Ou Se tiver imuda aí Atrapalhar um pouco o desenvolvimento, né Eu não dou muito valor a isso Eu não gosto de gaiola sem passador não Agora, graças a Deus, minhas gaiolas Que eu tenho tudo aqui é com passador, né Fiz os passadores, né Agora tá tudo show de bola aí Então tá aí, galera O golinho aí, né O golinho aí tá Enxugando a mudinha dele, né Pra voltar a cantar de novo aí Se Deus quiser Então é isso, tropa Se inscreve no canal aí Deixa o like Compartilha o vídeo Comenta Comenta qualquer coisa, galera Pode comentar aí Ou que seja crítico Ou que não seja Tudo vai ser bem-vindo aí, né E galera Você que vê o vídeo, galera Se inscreve no canal aí Porque tem muita gente Que assiste o vídeo Nem deixa o like Nem se inscreve no canal Aí fica ruim, né Porque A gente dá duro Pra trazer conteúdo Pra vocês assistirem aí E aí tem muita gente Que assiste Nem dá o like Nem se inscreve no canal Aí Isso desmotiva a gente, né Você que assiste o vídeo aí Não custa nada Seja ali embaixo Apertar o dedo no like Ou até mesmo No dislike, galera Se for pra Criticar Critique também Então é isso, tropa Muito obrigado A todos vocês aí Que assistiram E é nóis Fui E é nóis